Eu acho que só em Catu acontece isso, olha. Essas pedras aí no meio é pra o cego se guiar, o deficiente visual se guiar, olha. Veja, olha. Quando chega aqui uma torneira. Sacou aí uma torneira. Será que fizeram isso aqui para o cego encontrar água? Olha o deficiente visual, encontrar água, será? É isso que estou me perguntando agora, olha. Aí o ceguinho vem de lá pra cá, vem, 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 quando chega aqui encontra água. Só em Catu que acontece isso. O cego que estiver procurando água é só seguir por aqui, ok? Tchau, tchau. Deus abençoe. Bye.